Ela quase sempre está ali. Na maioria das vezes, não damos conta de sua presença. Às vezes até percebemos, mas por algum motivo de maior importância, decidimos ignorá-la. Por fim, a correria do dia a dia nos faz deixá-la completamente de lado. Já pensou se ela também nos deixa de lado? Enquanto você abusa da água, alguém sente muita falta. Desperdício. É a gota d'água. Uma campanha do governo do estado do Rio Grande do Norte. É a gota d'água.